Olá, tudo bem? Um dos signos que completa a triplicidade da Terra, Capricórnio é altamente ligado aos bens materiais e a tudo aquilo que for palpável. Capricornianos não fazem nenhuma ação sem ter pensado profundamente nisso anteriormente. Dessa maneira, quase sempre esperam algo em troca por determinada ação. Quer saber mais sobre o signo de Capricórnio em todos os aspectos da vida? Então continue assistindo esse vídeo para saber mais sobre sonhos e signos. Capricórnio por si só possui uma figura ambígua, isso pelo fato de que seu símbolo pode ser meio bode e meio peixe. Desse modo, simboliza a vida na água e a sabedoria do cultivo da Terra. São conhecidos por serem fiéis, guardarem segredos eternamente, assim como sentimentos também. A primeira coisa que deve saber ao estar interessado em cuidar de algum nativo desse signo é o fato de que Capricornianos são extremamente realistas. São pessoas que preferem relacionamentos duradouros, prezando pela segurança e por aquilo que não trará mudanças a todo momento. Eles procuram encontrar aquilo que seja palpável, sempre querendo pisar em terra firme. Então, se você espera surpresas, encontrar novidades ao chegar em casa, uma viagem inesperada ou tudo aquilo que seja diferente, pode sair de fininho de perto desse signo da Terra. Capricornianos, querendo ou não, acabam realizando uma triagem e uma seleção enorme para ver com quem vão se envolver. Dessa maneira, conseguem saber exatamente com quem se relacionar, sem se magoar ou desperdiçar seu tempo. Não são pessoas tão tolerantes em relacionamentos. É comum que Capricornianos descartem determinada relação por apenas um defeito que pareceu terrível em sua cabeça tão analítica. Procuram pessoas que possam construir uma carreira financeira de sucesso, que possam compartilhar juntos o seu sucesso e o seu status alto. São pessoas ambiciosas que querem compartilhar do conforto de sua casa com um parceiro ou uma parceira fixa. Se um Capricorniano está no seu pé investindo o tempo dele e a disposição para estar ao seu lado, saiba que ele está caidinho por você. Não são pessoas que insistem em uma relação por nada. São extremamente apegados e procuram sempre direcionar seus esforços para aquilo que acreditam valer a pena. Se você procura pessoas românticas, pode sair fora. São considerados o signo menos romântico de todo zodíaco. Tudo isso pela sua praticidade, por não agirem por impulso e também terem outros afazeres em sua vida, como conquistar dinheiro e serem bem-sucedidos. Quer saber como que é o perfil ideal de Capricórnio? É aquele velho ditado de pessoa para casar. Se você se classifica como uma dessas, pode ter certeza de que suas chances com uma pessoa deste signo são altíssimas. Os signos que mais combinam com Capricórnio são touro, virgem, câncer, escorpião e peixes. E aí, gostou desse vídeo? Aqui na descrição você encontra o link para o nosso site. Lá você encontra um conteúdo completo sobre o signo de Capricórnio e muito sobre outros signos. Até a próxima! E até a próxima!